Agostinho tá sentadinho lá no sofá dele, apreciando o programa Piracicaba agora, né? Você já almoçou no Mirante? Ah, meu amigo, vá almoçar no Mirante. Você merece, a sua esposa merece. Eu levei a minha sogra, mas no dia não deu pra chegar, né, Agostinho? Tô precisando levar a minha sogra pra comer o peixe. Minha querida Ana, minha sogrinha. Vou levar a minha sogra. Agostinho, reserva a melhor mesa do restaurante Mirante que eu vou levar a minha sogra pra comer um pintado, rapaz. Esse pintado aqui, ó. Ó que beleza. Você já provou esse pintado? Rapaz, que delícia. É no espeto. É na churrasqueira. O Girão foi lá, o Girão adorou. Não é, Girão? O Girão foi comer lá, ele falou, rapaz, que peixe bom, com molhinho bom. Rapaz, restaurante Mirante, você vai comer esse pintado maravilhoso. É o famoso, o famigerado, pintado no espeto. Pintado do Mirante. Avenida Maurícia, lá em número 100, Vila Resende. 99-642-6362. É o telefone do Agostinho, viu? Reserve lá sua mesa, vá passear com a sua família e vá almoçar no restaurante Mirante, aberto todos os dias, para o almoço. Restaurante Mirante. Tchau. 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 Tchau.